O palco da revolução de churrasco de hoje tem sócio famoso, o piloto Felipe Massa. Falamos do Bif Bar paulistano, filial de uma rede surgida no Principado de Mônaco, onde o ex-piloto de Fórmula 1 reside há mais de 10 anos. As demais unidades ficam em destinos badalados como o Mykonos e Saint-Tropez. Com decoração requintada e investimento de mais de 5 milhões de reais, a novidade surgida na pandemia gaba-se de ter um forno que chega a 1.100 graus Celsius. É uma das explicações para a cobertura crocante das carnes servidas aqui, que viraram a marca registrada da rede. Nossa missão é descobrir mais detalhes sobre essa cobertura para quem quiser preparar algo parecido em casa. Bom, eu estou aqui com o chefe Diego Porto, obrigado por receber a gente. Que isso, é um prazer enorme. E a arma secreta aqui é um forno que atinge 1.100 graus Celsius, né? Me fala um pouco mais sobre ele. Exatamente. Esse é um forno que ele é da marca. Então ele foi projetado pela marca Beef Bar para poder atingir esse resultado. Então com esse forno a gente consegue diminuir o tempo de cocção da carne e com essa temperatura muito mais alta a gente consegue manter todas as propriedades da carne, da suculência, o sabor também que a gente consegue com essa temperatura muito mais alta é bem diferente. E além desse forno que chega a 1.100 graus, tem um segundo forno, né? Exatamente. A gente, a partir desse forno que a gente faz a selagem das carnes, depois a gente passa em outro forno que é um forno a carvão, um pouco mais baixa temperatura, vai de 600 a 700 graus. Ali a gente consegue continuar a cocção da carne, mantendo toda a suculência dela e passando um pouco mais de sabor que o carvão tem para a carne. Me fala dessa cobertura que também é uma marca registrada do Beef Bar. Exato. Na verdade é o tempero que a gente usa para essas carnes. Praticamente todos os cortes da casa levam esse tempero, que é um mix de especiarias e ervas. Eles misturados ali com o sal, eles criam uma crosta que fica bem crocante na carne e o sabor também é bem único. E essa receita dessa crosta que você vai passar para a gente, é isso? Infelizmente, dessa vez eu não vou para tudo. É uma receita secreta, né? É uma receita secreta. Se você for em qualquer Beef Bar do mundo, você vai ter exatamente os mesmos ingredientes para você poder ter o padrão da casa em todos os lugares que você for. A coquetelaria é um outro ponto forte aqui da casa. De que forma os clientes aprovam essa junção de drinks com carne? Hoje em dia eu acho que esse movimento está muito maior, né? Antes você tinha uma coquetelaria muito boa, mas em bares. Hoje a gente consegue trazer essa parte de drinks para atuar junto com o restaurante, junto com comida, com carne, por exemplo. Então, hoje aqui no restaurante a gente tem a parte dos drinks clássicos, que são extremamente bem executados aqui pela nossa Brigada. E a gente tem uma parte autoral, de drinks autorais, que também é muito legal, muito bem aceita pela clientela. Então, na sua opinião, o que vai bem, por exemplo, com uma carne? Qual drink pareia bem com uma carne? Cara, eu sou muito fã dos drinks clássicos. Meu favorito é o Negroni. Eu acho que aqui a gente tem uma versão do Negroni, que é um Negroni infusionado com cacau, com chocolate. Ele chama Choco Negroni. E eu acho que ele vai muito bem com carnes vermelhas em geral. Ele tem um amargor ali que ajuda a quebrar um pouco, talvez, a gordura da carne. Esse sabor do assado da carne também vai muito bem com o Negroni. Então, eu acho que é uma boa pedida. E o que você está pensando em preparar hoje para a gente, para esse episódio? Cara, eu acho que a gente pode já começar bem e fazer o Tomahawk. O Tomahawk é um dos best-sellers aqui da casa. Na verdade, é um bife antigo que vem com o osso da costela. Então, eu acho que o Tomahawk tem um sabor muito legal e o visual dele também é muito interessante. Bom, então vamos para a cozinha, então? Vamos lá, vamos fazer um. Então, agora, hora de ação. Vamos lá. Agora aqui já na cozinha. Bom, Diego, temos aqui já o Tomahawk. Me apresenta agora também os fornos, então. Vamos lá, então. Esse aqui é o nosso forno de segunda cocção, que é a base de carvão. Então, ele já é bem quente. Você consegue sentir bastante caloria dele. E esse daqui é o forno, que é o especial da marca. Esse forno é o que chega a meio cem graus. Esse, então, é o famoso tempero. Já está com sal. Exatamente. Aqui já está misturado as especiarias, as ervas e o sal. A gente tem a proporção exata que a gente mistura, para poder manter o padrão em todos os cortes. Primeiro, a gente passa as ervas, esse mix, na carne, para quando ela for para o forno, a gordura derreter e ele virar aquela crosta com a gordura da carne e as ervas ficam espetacular. Quase cobre, né? Quase cobre. Na verdade, a gente tem que conseguir ver a carne no final, porque senão a carne não dora também. Então, essa que é a ideia. Diego, então, aqui nesse forno de 1.100 graus, você deixou com tempo? Essa peça aqui fica por mais ou menos 4 minutos. E aí você já vai tirar para colocar para essa por mais quanto? Aqui a gente já tira ele e eu deixo ele descansar um pouquinho fora do forno. Por mais ou menos uns 3 minutos também. E daqui a gente vem para esse outro forno a carvão e aqui ele vai ficar mais ou menos 8 minutos. Esse forno mais forte, ele tem o calor dele e vem da parte de cima. Então, ele sela a parte de cima da carne. Para a gente passar para o outro forno, o carvão está na parte de baixo. Então, a gente não precisa nem virar a carne. Essa apresentação também é um diferencial da casa. Exatamente. Aqui, quando a gente passa no salão, ele é apresentado assim para o cliente no salão. Depois a gente tira do espeto, faz o serviço de fatiar e volta para a mesa. Bom, bora para o salão agora, porque agora é a parte boa. Vamos lá para a parte boa. Vamos lá. Bom, chegou a hora. Vamos provar essa belezura? Vamos provar. E aí também temos aqui, você prometeu o Negroni. Exatamente. O Choco Negroni, que é o Negroni clássico infusionado com cacau e chocolate. E aqui, o nosso clássico purê de batata, também é uma das marcas mais famosas aqui do restaurante. Então, aquela hora que o pessoal fala assim, nossa, que profissão difícil. Vamos provar, né? Vamos lá. Você percebe que continua um pouco do tempero, né? Exato. O sabor, ele é intenso, mas ele não sobressai o sabor da carne. Agora provar o seu acompanhamento. Caso super bem também, né? Muito bom. Muito obrigado pela visita. Obrigado a vocês. Combina bem também, não? Combina bem. E aqui é só um chocolate em cima. Exato. Ele não foi envelhecido? Não. Ele é feito na hora. Só a infusão de cacau que a gente faz antes e ele é misturado na hora. Super combinação que eu já fazia, vou continuar fazendo, que também dá muito certo. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou continuar comendo porque tem muita carne para comer ainda, mas semana que vem tem mais Revolução do Churrasco. Até o próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Costa Transcrição e Legendas por Quintena Costa